Mas antes disso, deixa eu falar da Insider, cara, que... Eu não sei se vocês já usaram a cueca da Insider. Cara, eu já usei tudo. Eu sou apaixonado na Insider. Pô, então eu vou... Toma aqui mais um pouquinho, então, cara. Já que você falou com tanta vontade... Tá maluco? Isso aqui é vida. Vai, essa aqui é pra eu te usar. Obrigado, querido. Ó, e você que nunca experimentou cueca, calcinha da Insider, cara, eles têm uma tecnologia sensacional que é a Naked Feel, que significa que você fica o mais confortável que dá pra ficar e é difícil de explicar, cara. Porque, assim, de fato, o lance de você, no meu caso, vai, tu bota aquela cueca de pano ali, ela vai esgarçando, esgarçando, daqui a pouco ela tá igual a um balão, não é verdade? Não, tu se sente peladinho, pô. Então, isso daí é incrível, cara. É incrível, realmente. Então, se você quiser experimentar, você vai ver que o que eu tô falando é pura verdade, é só entrar em insiderstore.com.br e você pode usar o cupom FLOW12. Tá tão bonitinho, cara. Olha ali. O cara deu a cueca do Serjão pra mim. Superestimar na sua pessoa, então. Tá bom, depois a gente troca. Mas, ó, entra lá. Tem o link aqui embaixo, tem o QR Code passando aí também. Insiderstore.com.br, você pode usar o cupom FLOW12. Tá bom? É isso? Isso. É isso. Então, deixa eu ver o emblema aí. Ó, top. Ó, top. Pô, ficou maneiro mesmo. Isso me lembra muito o dia que o Encariani entrou pela primeira vez na Área 51. É? É. A gente tem uma foto parecida até. Então, prova... E foi a primeira vez que eu realmente entrei na Área 51 pra treinar. Nunca... Porque a Área 51 local, apesar de ser o centro de treinamento da Growth, ele é um local aberto pra qualquer atleta, né? Qualquer atleta de qualquer marca pode ir. Mas eu, particularmente, nunca tinha ido, né? Acho que o meu posicionamento sempre dentro das marcas era um posicionamento muito estratégico. Então, eu falei assim, pô, o dia que eu for lá, os caras vão achar que eu tô indo pra espionar, né? Não pra treinar. Então, não era legal. Que coisa, né? É, velho. O mundo corporativo é meio cruel. Eu saio de inimigo no outro dia, velho. Pois é. Bom, se você que tá assistindo aí e quiser resgatar esse emblema aí, é só entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código AMIZADE. Tá bom? É. Eu senti um tom de ironia, né? Eu tô falando. Eu tô falando. Quando me chamou e falou, vai ser com cariana, eu já sabia. Caralho, meu irmão. Mó bonitinho, amizade, mãozinha apertada, raiozinho caindo. Mas é exatamente isso que essa imagem devia passar mesmo. Então. É isso. Então, é isso que tu tá achando que eu tô de putaria. Vamos, é sério. Entra lá. Você tem 24 horas pra resgatar, depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou. Se quiser mandar mensagem pra gente, tem o link fixado aí nos comentários da live. Tiozão, a gente tava falando antes aqui daquele teu vídeo belíssimo lá do tu casando lá que a Tati postou no Instagram. A Tati adora me encerrar. O que é isso, cara? Eu achei tão bonitinho, cara, porque tu falou que tava com 35 anos ali. O que, de fato, realmente parece ser mais jovem. Não, é verdade. Isso aí eu posso te dizer também. É verdade. Mas eu também posso te dizer que eu prefiro o Mar Velho. Menos aquele ali era muito... Você não casaria com aquele. Pô, aquele parece o cara do High School Musical. Não parece o cara do High School Musical? Parece o personagem do Crepúsculo, meio vejo. Não parece. Renato Efron. E tu tava me sacaneando que eu pareceria teu pai com 35? Não. Hoje não. Aquele cara que acabou de aparecer ali, ele seria meu pai no casamento. Tem que trocar essa foto aí. Eu vi ela passando ali. Aquele cara ali não seria meu pai. O primeiro que faz anos disso aí, né? Seria o pai do Cariani com 35. Exato. Eu acho que eu devia estar por aí mesmo ali. Putz. Um dentinho, um cabelo faz a diferença. Eu tenho comigo que a Stanley devia pagar. Não pra você. Pra quem, então? Mas você tinha que pagar pra ela. Porque ela transformou tua vida, velho. Tá errado isso, é invenção de valores, cara. Então, e aí sabe o que é mais interessante? Que a Stanley também é minha parceira nesse episódio, cara. Brincadeira, né? Que legal. Então, ó. Você pode falar que a Stanley mudou tua vida, velho. Absolutamente natural, tá vendo? Ela é sua parceira a tua vida inteira. É minha parceira a vida inteira mesmo, cara. Nunca mais me esqueci dela. Realmente mudou a minha vida, cara. Vai dizer que eu não tô muito mais bonito agora, Gabriel? Muito mais. Ô, mas agora, sem maldade. Cara, é muito interessante porque você teve que fazer em duas sessões, né? Mas eu nunca vi um cara colocar tanto cabelo quanto você colocou. Você não tinha nada, velho. Verdade, verdade. Ficou muito bom. Não, você foi uma das melhores... Cara, ficou muito bom. Vocês estão me elogiando e me escaralhando ao mesmo tempo. Não, não, não. A quinta série funciona assim. Não sei se você lembra. Eu tô entendendo. Tô entendendo. Porque sabe o que acontece, cara? Eu era... Eu tava quase virando o ponto de referência. O que é o ponto de referência? Tá vendo aquele gordinho careca ali? Então, vira direito. Tá ligado? Bate nele e vira direito. Eu era o vira direito ali, meu irmão. Pior que você virou o jogo. Não é mais nem careca e nem gordinho. Caramba, hein, velho. Agora eu só sou feio. Isso. Mas aí a gente cobra isso da tua mãe e do teu pai. Não vou cobrar isso de você, né? A gente é bodybuilder. Maroma, não somos santos. Não faz milagre também. Aí isso aí a gente joga pra responsabilidade do papai e mamãe. Fez errado, né? Fez ruim. Eu sou bom pra fazer filho, cara. Você viu meu filho mais velho, como é bonito? Pensa no moleque bonito, velho. Mas dá trabalho, viu? Pensa no moleque bonito. E teu mais velho não é o Gui, não? Não, é o Gui. Mas ele já não é casado e... Pensa no moleque que dá trabalho. Ah, tá. Só pra te lembrar, que eu acho que ele já tem mulher, já tem filho e tu... Sim, tem, velho. Mas pensa no moleque que dá trabalho. Ele só conjugou o verra berrado. Deixa. Normal, acontece. Eu sou um cara bom pra fazer filho. Faço o próprio filho. Que momento, que momento. A idade, às vezes a gente esquece um pouco. Pois é, pois é. Cara, eu tô chegando na idade do Silvio Santos. Então, se eu falar qualquer merda, ninguém leva em consideração. O Silvio Santos pode falar bozinha que foi todo mundo da risada. Não, o Silvio tem o passo, tem o passo. O Silvio tem o passo. Daqui a pouco eu chego na idade dele, eu tô pegado de tudo. Mas é por isso que eles já sacaram ele mesmo. Ele já não participa mais das paradas, faz um tempo mesmo. Pois, se eu vi um vídeo do Silvio, ele tava encoxando uma apresentadora. O que? Sério? Eu vi um vídeo dele, já viu? Encoxando. Em que site tu viu esse vídeo? Ele pode, não. Ah, já viu? Ele pode falar mal do cabelo das... É, encoxa. Pera aí, cara. Encoxou uma das apresentadoras. Qual naquela? Helen Gazzaroli? Nossa. No olho, claro. Não fala nome, não fala nome. Você viu. Não sabe quem é. O Silvio pode tudo, cara. Eu tô falando que hoje vai dar ruim aqui. Como é que pode, né? Mas assim, é... Eu acho que é uma decisão sensata mesmo sacar esse cara porque... Né? Mas deve ser difícil também, porque ele que inventou a porra toda, né? Pô, mas eu sou muito... Ele ainda tá ativo, né? Ele não tá totalmente... Não, eu não sei se... Ele ainda é o diretor do grupo. Tudo bem, mas é que ele não vai mais lá. Agora ele liga e manda colocar a imagem da Globo e foda-se. É isso que ele faz, né? É. Hoje em dia. Eu acho que ele zerou a vida, né? Acho que é um dos poucos brasileiros que zerou a vida legal, sim. Pois é. O que é que falta ele atingir, né? No ramo dele? Nada? No ramo dele, nada. Mas eu sou muito fã do cara. Ele é muito brabo. Você é louco. Então, sabe o que é interessante? Tem uns caras... Tu tem quantos anos, né? Eu hoje, 21. Então, o Inter... 31, perdão. Confundi o número também. Tem uns caras... 31, beleza. Mas, por exemplo, o Jean. O Jean não tá tão longe assim. Ele tem 27, não é isso, Jean? 27. É... Pra ele, o Silvio Santos é... Tá bom, ele sabe o que é o Silvio Santos. Não é... Não tem uma... É que não viveu o ápice, né? Não tem uma relação de assistir a parada e não sei o quê. Mas acho que nem muito você também, né, Léo? Porra, tá maluco. Você pegou bastante. Eu via muito. Porque a nossa geração é o Silvio Santos. É, a minha avó é muito fã, minha mãe é muito fã. Então, eu via todo dia em casa. Silvio Santos tem peruca ou aquele cabelo é dele mesmo? Cara, ela sempre era a nossa questão. Que ele pinta de acaju, ele pinta. Ele pinta. Não tem como. Pra mim, eu acho que o Silvio Santos foi um dos pioneiros a fazer implante. Será que não, cara? Sim, foi um dos primeiros. Vamos perguntar pro Stanley, né? É. Pode ser? Eu acho que é cabelo mesmo. Porque tem umas fotos dele em casa, tipo, depois de tomar banho, assim, com cabelo... É da sua época. Você via o Rolentrando? Quem? Programa do Silvio Santos. Rolentrando, você via? Que isso. Ô, Igor. Vai falar que você não via. Que isso. Você não via aquele programa que girava catraca? Claro que você via, Léo. Você não esperava a hora de ver o Rolentrando? Que isso. Foda que não dá pra responder. Fale por você. Fale por você. As duas alternativas da merda. Cara, tu sabe que essa tua frase vai repercutir muito. Ah, eu tô acostumado, velho. Eu sou o rei dos memes. Ô, Léo, se liga. Teve uma. Olha essa. Teve uma que ele foi lá em casa. E aí... Não, 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 não. Não, 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 não. Esse assunto, logo depois, teve um dia que ele foi lá em casa. Não ficou legal. Explica. Não, 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 não. Ali foi muito errado, velho. Que isso. Ali foi muito errado a minha parte. Ali até hoje eu não me... Não foi muito errado a minha parte, cara. Ali eu errei feio, velho. É que eu tava com uma coisa na cabeça e... Mencionando outra, mano. Porque eu tava sem... E chegou uma hora que você não aguentou mais. Você até deu um ponto pra mim, uns 10 segundos, 15, e falou, mano, eu vou passar direto. Só que você falou, não, não dá pra passar direto, mas você tá pedindo. Tá ficando pior. Porra, que medo. Eu tava sem camisa lá e ele quis dizer que precisava cortar os cabelos, tá ligado aí? Larga isso pra lá, velho. Depilar. Larga isso pra lá, velho. Precisa depilar. Larga isso pra lá, tem criança assistindo, mano. Que isso. Tem criança assistindo, velho. Ó, da minha visão, que não sei o que vocês estão falando. Larga isso aí pra lá. Vai, tem criança assistindo, mano. Tá bom. Tá bom, eu fui convencido. Mas tem no... Se quiser mesmo saber, tem nos vídeos do Caneiro que os caras não cortaram, não. Botaram lá, né? Ou cortaram. Era tozar, caramba. Era tozar. Era tozar. Ele usou outra palavra. Ele trocou a palavra? É, nem lindo qual foi a palavra que usei mesmo. É claro que ele só lembra, não lembra o caralho. Ele falou que tinha que odinhar. Puta que pariu. Eu falei... O que é isso? Lembrei, eu falei que eu queria ordenhar o Igor. Era tozar isso. Olha, péssimo, velho. Eu acho que foi a pior merda que eu falei na minha vida. Ordenhar e tozar tem uma distância... Não é, mas eu... E eu insisti o Astrid a terceira vez. Ele falou, então vai, faz, pô. Ordenha logo, vai. Resolve esse problema. Pô, mas assim, foi muito errado a minha parte. Mas eu já falei mais errado. Foi muito errado a minha parte, porque eu tava com tozar na cabeça, caramba. É que isso é a mesma coisa que você faz em ovelha. Eu falei, cara. Não tem 10 minutos no programa. Eu errei o manejo. O manejo? É, caramba. Eu tava pensando em tozar, não era ordenhar, porra. Pô, eu acho que foi a maior merda que eu falei na minha vida aqui. Eu fiquei com uma vergonha aquele dia. Fiquei com uma vergonha, mano. Eu rir pra caralho. Eu rir pra caralho. E aí Obrigado.